Marcos, o Elementor Pro está muito caro, tem gente vendendo por R$200, R$300 e tem gente vendendo pirata por R$10, R$20, R$30 com vírus hoje mesmo aqui eu estava falando com um cliente inclusive se você está vendo esse vídeo aqui, não lembro o nome dele, Leonardo se você está vendo, comenta aqui embaixo ele tem 19 sites, comprou uma licença do Elementor Pro em um site que falava que era original, mostrava prints originais, tudo bonitinho mostrava cliente feliz, site funcionando, tudo vendendo por R$19 a licença uma licença de 19, 10 licenças, bem barato então o pessoal fica atentado a esses valores e compra o que acontece? Me chamou, foi olhar, era pirata deu vírus em todos os 19 sites dele e isso é um problema que afeta muita gente então não use licença pirata ah Marcos, é R$10, se você acha até de graça se você pesquisar só que vai acontecer o que? vai pôr vírus no seu site um dia o site vai funcionar, dois dias, três vai dar pau, vai perder tudo o que você fez se for o seu site, o prejuízo é 100% seu se for o site do seu cliente, o prejuízo é pior ainda porque você pode tomar processos, problemas por causa disso então fica tranquilo, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os valores originais você pode estar comprando o original do site da Elementor pagando em dólar, vai ficar R$200, R$400, R$900 e já já vou te falar também da minha revenda então eu entrei aqui, comprei o plano de mil licenças estou revendendo para você que é meu aluno para você que é do canal do YouTube, para você que está chegando agora planos de uma licença por R$57, R$5 licenças R$157, R$2 licenças R$79 acima de 10 licenças eu faço um preço mais especial para você então deixa eu te mostrar aqui o site oficial e já já te mostro a minha revenda os planos que eu criei para poder ajudar você passar um conteúdo melhor no canal porque todo mundo sabe Elementor Pro é a melhor ferramenta que tem para você criar sites então eu fui lá, comprei uma revenda de mil utilizo no meu projeto, nos projetos do meu cliente e tenho para você também na promoção deixa eu te mostrar aqui então todos os detalhes nesse vídeo bom, então agora nós vamos falar da ferramenta Elementor Pro se você ainda não conhece o Elementor Pro nunca viu um tutorial ensinando ele é o Elementor da versão Pro que tem mais recursos então por exemplo vai ter banner rotativo pop-up, menu, menu que abre a lateral carrossel, efeitos, tudo no Elementor Pro e utilizando o Elementor Pro seu site fica melhor porque você não precisa mais instalar vários e vários plugins somente o Elementor Pro o Elementor gratuito o Elementor Pro já dá para você criar o site completo igual esses sites que eu venho te mostrando aqui no meu canal, aqui no curso também então com o Elementor Pro você sai na frente é muito mais rápido, fácil e profissional, tá bom? eu estou aqui no site do Elementor Pro para mostrar para vocês os valores investimento, tá? pessoal isso aqui é em dólar, tá? é um pouco salgado sim, tá? eu concordo também com o pessoal que fala nossa Marcos, é muito caro o Elementor ok? um plano 59 dólares vai dar mais ou menos 200 reais deixa eu ver aqui ó é dólar 59 dólares, né? 290 reais aqui é para um site esse outro aqui é para 3 são para 3 sites 99 dólares olha só 480 reais realmente é caro e 25 sites Marcos 199 dólares 900 reais e para mil sites que é o plano de revenda no caso eu tenho esse plano aqui então eu comprei esse plano já para poder distribuir aqui para os alunos para o pessoal do canal num preço mais acessível, tá? então eu não vou cobrar de você uma licença aqui o mesmo preço de 59 dólares que vai dar 290 reais não, pelo contrário eu vou fazer um preço muito mais acessível para você especialmente para você que é meu aluno que acompanha aqui no curso, no canal é mais acessível, tá? eu vou mostrar já já para você bom, então aqui deixa eu te apresentar a tabelinha com os investimentos que eu preparei uma licença apenas 57 reais tá, ó show de bola, está bem acessível lembrando que a licença comigo é original tem atualizações, ok? de repente você mexeu no site tirou a licença você fala comigo com a minha equipe a gente ativa de novo para você tá? então é rápido simples e original 5 licenças 157 reais tá? são pacotes anuais pessoal porque a ferramenta é anual ela é atualizada tá? sempre vai ter atualizações por isso é anual então eu estou vendendo para você a mesma licença original eu peguei mil licenças e estou repassando nesse preço mais acessível tá bom? duas licenças 79 reais para você que precisa de mais licenças por exemplo Marcos, eu quero 10 licenças eu consigo fazer um preço melhor um preço mais promocional mais atrativo tá? então conforme mais licenças você pega mais barato fica para você poder utilizar no seu site ou no site dos seus clientes tá bom? então é isso aí se você tem interesse vai precisar de uma licença quer comprar uma licença com confiança original que eu mesmo vou instalar para você super rápido fala comigo fala com a minha equipe e a gente vai passar para você essa licença vai instalar essa licença no seu projeto ou no projeto do seu cliente tá bom? então é isso se você está aqui no treinamento está criando um site com kit você vai precisar de uma licença então fala com a gente vou deixar o link aqui embaixo pega sua licença instala aí e já cria o seu projeto profissional tá bom? então vou ficando por aqui te vejo aí em próximas videoaulas fui tchau